Paranguejinho, ó. O nome desse caranguejo é como, Matu? Sei lá. Deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele. Vai, deixa ele subir, deixa ele subir. Não tem problema não. Ele não faz nada não. Ele não faz nada não. Vai. Deixa ele subir. Esse aí empiou todinho. É um colchãozinho. Ele entrou fora. Matu, é demais.